Num mundo pós-Brexit, o Reino Unido procura oportunidades à escala global. É com isto em mente que o governo britânico olha para a África com renovado interesse. Dia 20 deste mês tem lugar em Londres a cimeira Reino Unido-África, que reúne delegações provenientes de todo o continente. Angola é um dos países que mais poderá beneficiar desta oportunidade. Arradicada em Londres há mais de uma década, Ricardina Pedreneira é empresária, advogada e especialista na criação e desenvolvimento de negócios em Angola. Em 2015, publicou a versão em inglês do seu Guia Prático para Investimentos no País, uma obra que serve de roteiro para potenciais investidores em Angola e abre a porta à diversificação da economia. O que é que Angola poderá retirar ou beneficiar da cimeira Reino Unido-África? O Reino Unido é um dos maiores investidores em Angola. Tem investimentos anuais acima de 3 bilhões de dólares e Angola oferece oportunidades imensas para investimento estrangeiro, muito particularmente para o Reino Unido e nas áreas de serviços. Angola já manifestou interesse em aderir à Commonwealth. Esta cimeira Reino Unido-África é uma oportunidade para aprofundar relações. Obviamente, com a atração de investimento estrangeiro, terá a oportunidade de abrir os seus conhecimentos ou melhorar o conhecimento, oferecer oportunidades para empresas, para a criação de tecnologia e novas áreas. E, obviamente, que tem esse interesse muito grande em atrair investimento britânico. Após praticamente meio século dentro do bloco europeu, forjar um caminho próprio apresenta desafios consideráveis. O Reino Unido quer tirar partido do Estatuto de Quinta Maior Economia à escala global. O Instituto de Pesquisa Chathamouse, em Londres, reúne especialistas e académicos nas mais variadas áreas. Alex Vines é um académico britânico especializado na África subsaariana. Ele fala-nos sobre o que é que o Reino Unido espera obter desta aproximação à África. Há provavelmente três razões principais para a reaproximação do Reino Unido à África. Primeiro, o Conselho de Segurança das Nações Unidas e a Assembleia Geral da ONU. 25% da África está representada nas Nações Unidas e isso é muito importante. Segundo, o Brexit e a procura de diversificação de mercados. O Reino Unido sabe que existe cota de mercado potencial em África que tem sido ignorada. Terceiro, o investimento estrangeiro direto. Esta é a razão principal da Cimeira e também para a City de Londres investir em África. O que é que existe em Angola que poderá interessar ao Reino Unido? A administração Lourenço já deu sinais de que se quer juntar à Commonwealth, assim como à Francophonie, o equivalente francês. Isso é típico de uma política externa emergente para Angola, que pretende obter diversificação. A Commonwealth é uma via, a Francophonie é outra. Obviamente, Angola é membro da Cplp. Isto é uma das prioridades para Angola. Há poucos dias da saída da União Europeia, a Cimeira, Reino Unido, África, abre a porta a oportunidades, servindo igualmente para encurtar a distância entre o Reino Unido e o continente africano. João Duarte Ferreira, Euronews, Londres.